Ó quem que é o Graviton Bruninho Beach Mais um sucesso Caralho, hoje vai brotar várias enviadas Vixe filho, vai quem trepa Só vai quem monta Em cima da pique, só desce quando tá tonta Faz quebra e acho que monta Em cima da pique, só desce quando tá tonta Vixe filho, faz quebra e acho que monta Em cima da pique, só desce quando tá tonta Aê, aí Bruninho Beach, seu puto Vai brotar as perereca todinha na sua casa, tá? Chama! Encostei no baile do Elisa bebendo um Jack Tava de quebrada Entrei numa bizarra, tô louca Tava na sete e meia, não entendi nada Era beck bolando fumaça, subi das novinha Já vem sentando Era beck bolando fumaça, subi das novinha Já vem sentando Era beck bolando fumaça, subi... No baile da 17 Tô sarrando no cabaço Tipo baseado Doa sarrada e passa Era beck bolando fumaça, subi das novinha Já vem sentando Era beck bolando fumaça, subi das novinha Ó quem que é o Graviton Bruninho Beach Mais um sucesso Empina essa bunda Flexiona o joelho Caralho, hoje vai brotar várias enviadas Aê! Vixe filha, vai quem trepa, só vai quem monta Em cima da pique, só desce quando tá tonta Vixe filha, faz quebra, e as quebra, em cima da pique, só desce quando tá tonta Vixe filha, faz quebra, e as quebra, em cima da pique, só desce quando tá tonta Aê! Aê Bruninho Beach Seu puto Vai brotar as perereca todinha na sua casa, tá? Chama! E encostei no baile do Elisa bebendo um Jack, tava de quebrada Entrei numa bisa, tô louca, tava na sete e meia, não entendi nada Era beck bolando fumaça, subi das novinha Já vem sentando, era beck bolando fumaça, subi das novinha Já vem sentando, era beck bolando fumaça, subi das novinha Vou te dar um papo reto na moral Aê! Aê! Mucetão! Aê! 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 O 5, 7, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes O CK joga K10, o Russo joga K11 Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes Ela quer se aventurar no perigo com os jogaços Ela quer se aventurar no perigo com os jogaços Tá no pau dos vagabundos, vem no pau dos vagabundos Tá no pau dos vagabundos, vem no pau dos vagabundos Ela quer se aventurar no perigo com os jogaços Ela quer se aventurar com o CK e o DJ Russo Essa é mais uma E aí CK E aí DJ Russo Vai! Mucetão Mucetão Vai sarra pros maluqueiros quitar a cabeça na mão Vai sarra pros maluqueiros quitar a cabeça na mão Mucetão 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 O 5, 7, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes O CK joga K10, o Russo joga K11 Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes Ela quer se aventurar no perigo com os jogaços Ela quer se aventurar no perigo com os jogaços Tá no pau dos vagabundos, vem no pau dos vagabundos Ela quer se aventurar no perigo com os jogaços Ela quer se aventurar com o CK e o DJ Russo Essa é mais uma E aí, CK E aí, DJ Russo Vai! Peraí, peraí Puta, esse bagulho dá uma música Vai! Olha pro DJ do baile, vem, vem joga na bunda Bunda, bunda, vem, vem joga na bunda Oi bunda, oi bunda, vem, vem joga na bunda Bunda, bunda, vem joga na bunda Mas se jogar pro DJ vai ter que jogar premissa também, né? Ela senta, ela quica, ela trava em cima do parro Ela fica, ela prende e... Com a garrafinha de Skull Beat, deixo ela chapadona Pra daqui a pouquinho acerto com elas doidona Com a garrafinha de Skull Beat, deixo ela chapadona Pra daqui a pouquinho acerto com elas doidona E aí, DJ Miqueias Mais uma pedrada em filha da puta O DJ ali, não importa, sai da rua de raça Cachorra é cachorra Peraí, peraí Puta, esse bagulho dá uma música Vai! Oh, oh, olha pro DJ do baile, vem, vem joga na bunda Bunda, bunda, vem, vem joga na bunda Oi bunda, oi bunda, vem, vem joga na bunda Ela senta, ela quica, ela trava em cima do parro Ela fica, ela prende e... Ligo! Com a garrafinha de Skull Beat, deixo ela chapadona Pra daqui a pouquinho acerto com elas doidona Com a garrafinha de Skull Beat, deixo ela chapadona Pra daqui a pouquinho acerto com elas doidona Para foda é boa, não tem como esquecer Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Antes de dar uma vantagem Começar a cadela Pra ligar pra ela, pra ligar pra ela Antes de dar uma vantagem Começar a cadela E aí, DJ Miqueias Mais uma pedrada em filha da puta O DJ é ali Não importa se é da rua de raça Cachorra é cachorra Mas quando grave faz bom Bom, bom, bom dela até Mas quando grave faz bom Bom, bom, bom dela até Fumaça que sabe Bom, bom, bom que desce Vai, fumaça que sabe Você, 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 você Você, bom que desce Você, você, você 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 Passarra para os maloqueiros que tá com a peça na mão Boca na boca na boca na rica Oi Junaína, vem com o palco da linguiça Vem, vem, caixaninha, vem, caixaninha Vem, vem, caixaninha Vai fupa zuta, vem que vem chuchuca Vai fupa zuta, vem que vem chuchuca Vai fupa zuta, vai fupa zuta Vai fupa zuta, vai fupa zuta Desse jeito que tu tá virar lanchinho de vagabundo Essa novinha tá babando todo mundo Tiffany Piranhona, Stephanie Piranhona Amada Piranhona, tá mamando em droga de maconha Tiffany Piranhona, Stephanie Piranhona Amada Piranhona, tá mamando em droga de maconha Mas essa, você só ouve com ele DJ Menopio porra hill Ho, 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 ha Poxa que eu ta caça aqui do DJ Ramomim, que cê é foda, hein? Eu falei foda, não fodei Oi, passa, batido, não despercebido Vou te falar porque sou teu amigo Amizade com mulher pra mim É nada mais do que um dente Exclusivo, não sou insensato, nem sobrepotente Muito menos sou machista por esse Somente o louco que queima do bolo Eu precia fazer você com provisos Vem me quer, mal me quer Vem me quer, mal me quer Vai cabondo em pé Vem cabondo em pé Vem me quer, mal me quer Vem me quer, mal me quer Vai cabondo em pé Vem cabondo em pé Quando eu tô cheio de catarrada na garganta Eu canto assim, ó Oi, toma, 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 toma madeirada Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, toma, 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 toma Vem tarada! Vai taratar a minha vara Vem tararada! Vem louca de bala! Maluca de bala! Oi! Toma! Toma! Toma madeirada! Toma, toma, toma madeirada Posso que eu ta caça aqui do DJ Ramon Mix, cê é foda, hein Eu falei foda, não fodei Oi, passa batido, não despercebido Vou te falar porque sou teu amigo Amizade com mulher pra mim É nada mais do que um pente Inclusive eu não sou insensato nem sobrepotente Muito menos sou machista por esse Somente o louco que queima do bordo Eu precia fazer você com progresso Bem me quer, mal me quer Bem me quer, mal me quer Vai com a bunda em pé Bem com a bunda em pé Bem me quer, mal me quer Bem me quer, mal me quer Vai com a bunda em pé Bem com a bunda em pé Quando eu to cheio de catarrada na garganta Eu canto assim ó Ah, ah Oi toma 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 madeirada Oi toma 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 madeirada Oi toma 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 Vem tarada Vai taratar da minha vara Vem tararada Vem tararatar da minha vara Vem tararada Oi vem taratar da minha vara Vem louca de bala Maluca de bala, louca de bala, maluca de bala Oi, toma, toma, toma madeirada Oi, toma, toma, toma madeirada É só lançamento, aí, prepara, quer mais uma, tá? Mais uma, só mais uma Joga a cereca pro lado e pro outro, fica de quarto, balança e cozinha Joga a cereca pro lado e pro outro, fica de quarto, sacode e cozinha Deixa ela vim, deixa ela vim, ela passa na cereca por cima de mim Deixa ela vim, deixa ela vim, ela passa na cereca por cima de mim Joga a cereca pro lado e pro outro, fica de quarto, balança e cozinha Joga a cereca pro lado e pro outro, fica de quarto, sacode e cozinha Deixa ela vim, deixa ela vim, ela passa na cereca por cima de mim As boas cereca do chão, as boas cereca do chão Depois empina a bunda na garupa dos irmão Depois empina a bunda na garupa dos irmão Joga a sereca pro lado e pro outro Fica de quatro balanço cozinha Joga a sereca pro lado e pro outro Fica de quatro sacode cozinha Deixa ela vim, vê se ela vinha Passando a sereca por cima de mim Deixa ela vim, vê se ela vinha Passando a sereca por cima de mim Liga e arrasta ela pra uma tela Joga a sereca pro lado e pro outro Fica de quatro balanço cozinha Joga a sereca pro lado e pro outro Fica de quatro sacode cozinha Deixa ela vim, vê se ela vinha Passando a sereca por cima de mim Deixa ela vim, vê se ela vinha Passando a sereca por cima de mim Joga a sereca pro lado e pro outro Fica de quatro balanço cozinha Joga a sereca pro lado e pro outro Fica de quatro sacode cozinha Deixa ela vim, vê se ela vinha Passando a sereca por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir, ó, passando a tia negra, você vai de mim As bocereca do chão, as bocereca do chão Depois empina a bunda na garupa dos irmão Depois empina a bunda na bunda As bocereca do chão, as bocereca do chão Depois empina a bunda na garupa dos irmão Depois empina a bunda na garupa dos irmão Joga a chereca pro lado e pro outro, fica de quarto o balanço cozinha Joga a chereca pro lado e pro outro, fica de quarto o saco de cozinha Deixa ela vir, deixa ela vir, ó, passando a tia negra por cima de mim Deixa ela vir, deixa ela vir, ó, passando a tia negra por cima de mim Liga e arrasta ela com a tela Ela senta de um jeito maneiro que ninguém entende nada Ela senta de um jeito maneiro que ninguém entende nada Será que ela é cachorra ou será que ela é safada? Tenta do jeito maneiro que ninguém entende nada Tenta do jeito maneiro que ninguém entende nada Será que ela é cachorra ou será que ela é safada? Tu senta, tenta, tenta, tenta Tu senta, tenta, 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 tenta Ou será que ela é essa fórara? Senta no banco de couro, fica no banco de couro Hoje ela vai se envolver com o pai do tom Senta no banco de couro, fica no banco de couro Hoje ela vai se envolver com o pai do tom Senta no banco de couro, fica no banco de couro Hoje ela vai se envolver com o pai do tomo Senta no banco de couro, fica no banco de couro Hoje ela vai se envolver com o papai do tomo Tamo junto loirinho Ela senta do jeito maneiro que ninguém entende nada Será que ela é cachorra ou será que ela é safada? Senta do jeito maneiro que ninguém entende nada Será que ela é cachorra ou será que ela é safada? Senta no banco de couro, fica no banco de couro Hoje ela vai se envolver com o pai do tomo Senta no banco de couro, fica no banco de couro Hoje ela vai se envolver com o papai do tomo Tamo junto loirinho Canal Funk, cabe você é o mais pica danado Tchau Tchau Tchau